Olá pessoal, hoje é dia 22 de março de 2020. Nós estamos vivendo o início de uma pandemia de coronavírus aqui no Brasil, onde o principal objetivo neste momento é evitar que o contágio se faça para que a gente possa ter o menor número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo para evitar o colapso do nosso sistema de saúde, para que muitas pessoas não tenham que recorrer ao hospital ao mesmo tempo. Bom, como a gente faz para evitar esse contato, gente? Primeira coisa, se isolando em casa. Ainda dá tempo, nós podemos contribuir ficando dentro de casa, não entrando em contato com outras pessoas e só saindo em caso de extrema necessidade ou para ir buscar comida. Outra coisa que a gente pode fazer também é usar máscaras, só que as máscaras já estão esgotadas, a gente não encontra máscara para comprar. Eu vi um vídeo na internet, aliás foi um Luciano de Belo Horizonte que me mandou, e é uma solução inteligente, porque se você tem que sair de casa e não tem máscara, você pode, com apenas uma faca de ponta, uma garrafa pet e um cordãozinho, que pode ser um fio de varal, que pode ser um cadarço. Esse aqui que eu estou usando é um cordãozinho de couro de um colar. E eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem essa máscara rapidamente e espero que seja de valia nesse momento. Se vocês gostaram, passem para frente. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar as extremidades. Cortada a garrafa pet nas duas extremidades, agora o que a gente vai fazer é cortar ela no sentido de comprido, tá? Bom, a gente cortou ela no sentido de comprido e olha o que vocês têm, tá? Então, assim que a máscara vai funcionar. Só que a gente quer que ela fique parada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer quatro furinhos para colocar os seguradores para ficarem em volta das nossas orelhas, ok? Então a gente mede mais ou menos a altura da nossa orelha. Vê onde que vai ficar. Mais ou menos no meio. E a gente faz quatro furinhos. Esses furinhos você tem que fazer com bastante cuidado. Porque vamos apoiar no chão é melhor, né? Aí, gente, vocês viram como é fácil, né? Em, não deu cinco minutos, uma máscara para a gente poder sair na rua. Você pode usar ela tanto de um lado quanto do outro. Para fazer os furinhos vocês tomem bastante cuidado, né? Para não se machucar. Talvez seja legal vocês fazerem em cima de uma superfície de madeira. Eu fiz aqui no chão para mostrar para vocês na câmera. E o pedacinho que vocês vão usar é mais ou menos uns 20 centímetros. Que dá certinho a distância para a gente prender na garrafa PET e prender nas nossas orelhas. E o mais legal dessa máscara é que ela não precisa ser descartável. Você pode usar ela várias vezes. Basta, quando você saiu, voltou para casa, usar uma solução de água com sabão ou de água com água sanitária. Deixa lá de molho meia hora, uma hora, o tempo que for. E ela, depois que você secar, lógico, ela estará pronta para você usar novamente. Não esquecendo que se você sair para a rua, mesmo de máscara, você deve evitar tocar a sua boca, o seu nariz e os seus olhos. Bom, gente, essa é a minha contribuição para vocês neste momento. Como o Luciano mandou essa dica para mim, eu gostei e agradeço o Luciano. E acho que muitas pessoas vão tirar proveito. Eu convido vocês a me mandarem soluções aqui. Deixem nos comentários, né, soluções que vocês têm que possam ajudar a vida de muitas pessoas neste momento. E neste momento ainda, voltando, nós estamos no dia 22 de março. A pandemia ainda está no começo aqui no Brasil. A situação vai piorar. E o que nós podemos fazer para ajudar é ficar em casa e sair o mínimo possível. Em saindo, a gente vai usar máscara. Existe uma máscara, que é a máscara adequada para fazer isso. Mas vocês não encontrando a máscara, vocês podem fazer essa com garrafa PET. Se vocês gostaram, façam nas suas casas ou compartilhem esse vídeo. Nós vamos sair dessas mais... Dessa... Nós vamos sair dessa mais fortes. Esse vírus não veio à toa para a gente. Ele veio para que a gente tome consciência de que nós também somos responsáveis pela saúde desse nosso planeta. Que esse vírus sirva para nos dar consciência de que nós somos todos um e que nós temos que nos dar as mãos neste momento e nos tornarmos seres humanos melhores do que nós já somos. Música Música Música